Agradeço a Mão Bótsa Nãã, a Boa Tô 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 Nã Bê e a Rá Lô Tô Tô Nã Sérnia Laram. Que é o importante do livro Magrânia. Isso inspira o povo na reconciliação. Lá é a reconciliação e tem a fronteira na Cadoco. E lá é a estabilidade, lá é a paz. Portanto, dá-lhe a ida que é importante ler o que é Itafoba, povo Timor e Itafoba, Indonésia. Ato completa, a Tudemkari Katek e de Boa Tô Mós e a papel importante ida onde foi a tenda na Fátima Mundo e de instituição na Belao. a Tudemkari Katek e de Boa Tô 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 Tô. Durante a Tudemkari Katek e de Boa Tô 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 A todos os ida, ralo estrada, ralo ponte, ralo eletricidade, telecomunicação, botnambé, ida, consegue ralo, mesa, sem russo, ousan. Ita, russo empréstimo, nuder, forma ida para la belle, haçai, ousan, russo fundo petróleo, la lais. Ita, nè, problema di aqui, da tevesmos, ma ca ralvo, apreço bote, da tevesma Emile Pires, ma ca nè. O inusà, ita belle, o fundo petróleo, ita, investe fundo petróleo, nè. Tamba, ita, fundo petróleo, ita, tal, ita, bons, ita, quasi, que la simo a sanguida. To agora, la to 80 milhões, mas, ho, Emile Pires, nè, noin, ba investimento, ita, investe, ita, equities, ita, fo, 7 bilhões, ba fundo petróleo. Ita, investimento, nè, moderado, teves, moderado, nè, catec. Em vez de, ti investe, bote, para, bella, iha, risco, atu, lakon, roto, ita, investe, iha, qui, Rody, ossantama, nè, fatti, i, investimento, iha, equity. Quarenta, quarenta, por cento, russo, fundo petróleo, fo, pa, fundo petróleo, sete bilhões. Lausa, lima. Nè, duni, mos, ho, a to'nè, a carica, ho, a connexer, rai, barac, tamba, g7, mais. Rai, nè, bè, u, cunhà, des, de, sessenta e dois, mil novecentos e sessenta e dois, mil novecentos e sessenta e tal. Ita, di, a cleusira, i, a, bua, barac. Ita, dal rum, ha, cara, di, a bua, tutu, ti, ca, cuntesse, lalais. Rai, nè, nè, ita, ai, lul, nè. Ita, bui, nè, si, gubou, ansi, nè, lè, iha. Atalagi, quanto mai, ita, em portugues. Nè, duni. Ita, lao, lao, nè, nè, lao, diac, lao, rovizão. Tamba, i, a, fatim, barac, nè, bè, rabò, participe, i, a, ruinião. Bota, importante, tem, te, pegi, da, russi, doador, i, da, ma, guida, né. Rai, ide, ten, i, a, nè, plano, estratégico. I, ita, halo. I, di, a, visão, agora. I, te, pegi, cumpri, nè, i, kodi, nè, kodi, nè, kodi, nè, kodi, rui, bò, tè, belè, lao, boi, hein. Se, ita, lai, visão, hanessa, rai, barac, nè, bè, ha, kunyesse, i, ha, africanaba, visão, lai, ha, sirene, 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 capital, na, fatim, hanessa, ulu, kolonialis, sirene, russi, i, nè, 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 kà, rai, nè, 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 nè E me sei continuar Sei é dia na fatim Né dunha Esperança E na fatim La bela anui Kata a imi agora Boa tia Boa tutu Tegi a cada zona Lai La bela anui E na zene Preparan a fatimba Preparan a fatimba Tamba Futuro Timor-Ninian Sei ia Imini liman rasi Amorai ti mo Amorai ti mo O Senhor, amém, ô tu morris, não deitou, amém, ô tu teus. O Senhor, 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 amém.